Os dois dos carneirinhos eram outros três irmãos, mas esses não eram carneirinhos, e sim porquinhos. Quem sabe fazer o porquinho? Isso, eram três porquinhos. O lobo foi até a casa de um deles, para pedir ajuda. Chegou numa casa de palha, então chamou o vizinho. Ô vizinho, ô vizinho, aqui é o lobo. Por favor, me ajude.